Eu quero aqui trazer com detalhes algo que o Rodrigo Prando detalhou aí pra gente, esse número, né, 57%, vou colocar a notícia aqui, 57% dizem nunca confiar nas declarações de Bolsonaro, é um recorde no mandato, né, a maioria da população desconfia sempre das declarações dadas pelo presidente, foi o que apontou o Datafolha. Segundo esse levantamento, 57% dos entrevistados dizem que nunca confiam no que é dito por ele, antes, 15% que afirmaram sempre confiar e 28% que responderam que às vezes confiam. Maria Carolina Trevisan, nesse cenário aí, né, de muitas fake news, de muitas notícias que são propagadas e aí a gente acaba conferindo e muitas delas não são de fato verdadeiras, né. 57% da população brasileira, segundo a pesquisa Datafolha, não confia no que o presidente da república fala, é algo sério, né. É algo sério, sim, Diego, acho que a principal comprovação de que a população não confia no Bolsonaro, não acredita no que o presidente diz, é o sucesso da vacinação. A adesão à vacinação no Brasil é uma das maiores do mundo, né, claro, a gente tem já uma cultura de vacinação, a gente tem uma tecnologia de vacinação em massa, e Bolsonaro tentou boicotar isso de todas as maneiras, a gente viu essa semana na CPI, tratativas, manbembre, né, tratativas assim de um jeito desprezível de tratar o povo, né, que tá sofrendo as perdas, né, e a população quer se vacinar, são poucas as pessoas, a gente não tem aqui no Brasil uma frente antivacina, cheia de gente que não quer e tal, e isso, assim, então se reflete muito no fanatismo que o professor Prandu tava falando antes, que são esse núcleo duro radical do Bolsonaro que não vai largar ele de maneira nenhuma. Então esses são poucos, mas eles fazem ruído, são barulhentos e podem trazer degradação à democracia.